Sem Você Você levou Mas não faz mal Sem Você Dei pra falar A sós Se me pergunto Onde ela está Com quem Respondo Trêmulo Levanto a voz Mas tudo bem Pois Sem Você O tempo é todo Meu Posso até ver O futebol Ir ao museu Ou não Passo o domingo Olhando o mar Ondas que vêm Ondas que vão Sem Você É um silêncio tal Que ouço uma nuvem A vagar no céu Ou uma lágrima Cair no chão Mas não tem nada não Sem Você O tempo é todo meu Posso até ver o futebol Ir ao museu ou não Passo o domingo Passo o domingo Olhando o mar Ondas que vêm Ondas que vão Sem Você É um silêncio tal Que ouço uma nuvem Que ouço uma nuvem A vagar no céu Ou uma lágrima Cair no chão Mas não tem nada não